Parece preocupante Tentar é importante Fracasso é provável Entre tantas outras Escolhemos uma opção Fechar os olhos e prosseguir Sem pensar pra onde ir Sem pensar na direção Sempre penso em você Como um sonho inatingível Uma história que não tem final E nem dá certo na vida real Nosso caso é impossível Eu não te entendo Você também não quer me entender E fica assim acertado Certo, mundo errado Parece preocupante Tentar é importante Fracasso é provável Entre tantas outras Escolhemos uma opção Fechar os olhos e prosseguir Sem pensar pra onde ir Sem pensar na direção Sempre penso em você Como um sonho inatingível Uma história que não tem final E nem dá certo na vida real E nem dá certo na vida real Nosso caso é impossível Eu não te entendo Você também não quer me entender E fica assim acertado Tudo certo, tudo errado E vamos andando Sem saber até quando E fica assim acertado Tudo certo, tudo errado E certo, tudo errado E certo, tudo errado E nem dá certo na vida real E nem dá certo na vida real E nem dá certo na vida real Nosso caso é impossível Eu não te entendo Você também não quer entender Você também não quer entender E fica assim acertado Tudo certo, tudo errado E vamos andando Sem saber até quando Fica assim acertado Tudo certo, tudo errado Sempre penso em você Sempre penso em você Sempre penso em você